Olá, começa agora o Jornada, com reportagens e quadros especiais ligados ao mundo do trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o assédio moral, como identificar e o que fazer para combater o problema no local de trabalho. No quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas da diarista e da patroa, que esclarece a um juiz do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Direto de Brasília, as iniciativas do TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em Belém, para conhecer as peças de uma artesã que confecciona acessórios, usando conceitos de sustentabilidade. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Quando o trabalhador é exposto a situações humilhantes e repetitivas, seja pelo superior ou por algum colega de trabalho, ele é vítima de assédio moral. O problema é que, às vezes, o profissional demora a perceber que sofre assédio, ou, quando se dá conta, tem dificuldades para conseguir provar que está sendo assediado. Saiba como agir nesses casos e qual o limite entre uma cobrança normal e a falta de respeito. Em São Paulo, um advogado português foi vítima de assédio moral. Ele trabalhava como diretor jurídico da antiga Gradiente e foi ofendido várias vezes pelo presidente da empresa. De acordo com o processo, em muitas situações, o presidente reclamava do serviço, dizendo que era coisa de português ou que só se fazia isso se fosse em Portugal. Além disso, enviava e-mails ofensivos. Em um deles, foi mandada uma relação de piadas sobre português que, segundo o trabalhador, tinha um título irônico. Piadinhas portuguesas. Quanta maldade. Que injustiça. Todos os e-mails foram mandados com cópias para diversos diretores da empresa. O advogado chegou a receber e-mails obscenos da chefia. Ele ainda teve a assinatura falsificada. O caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, entendeu que houve assédio moral. Todos os ministros concordaram com o voto do relator e condenaram a empresa ao pagamento de mais de R$ 235 mil de indenização. Ele, sendo um advogado português, costumeiramente era alvo de chacotas em razão de piadas sobre a nacionalidade dele portuguesa. Piadas essas de cunho ofensivo, que eram mandadas por via e-mail e que tinham inclusive conotação sexual. Por isso, nós demos uma indenização de 100 salários mínimos convertidos em reais. O processo teve grande repercussão, tanto nacional como internacional. Em Portugal, o jornal I publicou matérias sobre a condenação no TST. O portal, que mostrou o pagamento convertido em euros, enfatizou que o caso foi caracterizado como assédio moral. É a primeira vez que eu tenho conhecimento na história da justiça brasileira. O que deve ficar muito claro é que essa piada excedeu o limite de razoabilidade. Não foi uma piada só, foram sistemáticas. São várias piadas que o ofendiam na sua integridade como ser humano, que o humilhavam e o constrangiam perante os outros profissionais que atuavam na empresa. Na ação julgada, o advogado português anexou ao processo e-mails para comprovar o assédio moral. E isso é muito importante para quem decide entrar na justiça. Há casos em que a vítima pode usar gravações para comprovar o abuso e também apresentar testemunhas. A prova documental, que é a principal prova, através dos e-mails, esses e-mails foram juntados aos autos, estavam registrados no acordo no Tribunal Regional, as ofensas estavam registradas, a prova oral, testemunhal, enfim, qualquer meio de prova que a parte possa produzir em favor da sua tese de que houve essa conduta sistemática de gera o dano moral e que hoje, embora nós não tenhamos uma lei sobre o chamado assédio moral no trabalho, mas nós temos a lei federal que trata do bullying, que na prática os elementos do bullying e do assédio moral são os mesmos, embora doutrinariamente haja uma certa distinção entre assédio moral e bullying. Casos como o do advogado português são mais comuns do que se imagina, mas nem sempre a vítima reconhece o assédio moral. Às vezes aceitam o comportamento agressivo por medo de perder o emprego ou por achar que é apenas o jeito do chefe ou do colega. Outras se culpam, achando que são realmente aquilo que falam. Com isso, muitas pessoas acabam se prejudicando, não só profissionalmente, comprometem a própria saúde. Mas como caracterizar um assédio? Qual é o limite entre uma cobrança normal e um tratamento diferenciado que configure o abuso? Essa consultora de RH explica que a primeira coisa a ser notada é se o mau comportamento é repetitivo, ou seja, se a pessoa que comete o assédio, que pode até nem ser o supervisor, age sempre de forma agressiva ou debochada com o profissional assediado. Hoje eu fiz um comentário, morreu, acabou. Agora, outra coisa é todos os dias, né? Por exemplo, o gordinho, né? O que a gente sabe de situações de bullying em escola, de gordinho. Então, assim, ah, olha, aí gordinho, ô gordinho, vem cá, faz isso. Então, isso daí é uma situação que com a repetição, e geralmente acontece na frente de outras pessoas, então da mesma forma a comprovação. Então, a frequência é que vai denotar isso, porque uma coisa é hoje você fazer uma brincadeira de uma forma pontual, e outra coisa é você ficar repetindo, né? A consultora também explica que no caso das chefias, o assédio moral, na maioria das vezes, aparece na forma de fazer cobranças. O que vai mudar aí a forma como ele vai cobrar? Porque uma coisa é você falar para a pessoa, olha, se você não fizer, eu vou te demitir, ou se você não fizer no prazo, você não vai tirar sua folga, gritar com ele, dizer que ele não está cumprindo o prazo, para fazer, então isso é diferente. Agora, se você dá um prazo e fala, olha, você tem um prazo para me entregar, se dentro desse prazo você não me entregar, a gente vai ficar com o trabalho comprometido. Então, a gente tem que tomar uma atitude. É diferente. Geste obsceno, gritar, O tipo de assédio mais conhecido é do superior para o subordinado, o chamado assédio moral vertical descendente. Outra forma é o assédio moral organizacional, que ocorre quando a empresa pratica um certo tipo de violência psicológica, para ter controle sobre os trabalhadores, com políticas organizacionais e métodos de gestão abusivos, baseados no medo e na ameaça. Há ainda o assédio entre colegas de trabalho, que é identificado como horizontal. Outro tipo, o menos comum, é o vertical ascendente, que ocorre quando um trabalhador assedia moralmente o próprio patrão. Eu diria que um subordinado, para ter um assédio moral com o chefe, ele tem que ter muita informação. Por exemplo, uma situação que eu sei que já ocorreu, ele tem muita informação sigilosa da empresa, ele está a par de situações estratégicas, que se ele denunciar, se ele falar para alguém, ele sabe que vai comprometer o chefe, ele sabe que vai comprometer o presidente. Então, ele pode ameaçar, ele pode simplesmente dizer que não vai trabalhar naquele dia, ele pode gritar com o chefe, pode dizer que não vai fazer, enfim, isso tudo ocorrendo com frequência, com certeza pode se concluir que é um assédio. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral no trabalho. É comum a vítima de assédio ter autoestima baixa e muitos acabam desenvolvendo depressão. A Justiça do Trabalho entende que é obrigação das empresas coibir qualquer tipo de assédio moral. Por isso, muitos empregadores têm sido condenados a pagar indenização por dano moral. As condenações ocorrem quando ficam comprovadas práticas reiteradas de ofensa à dignidade do trabalhador, o que é muito diferente de um mero desentendimento ou aborrecimento. Um caso de assédio reiterado julgado pelo TST envolveu uma gerente do Bradesco. Um gerente regional costumava chamá-la de gerente Gabriela, em referência aos versos da música modinha de Dorival Caymmi para a personagem Gabriela. O superior usava a canção para insinuar que ela era incompetente para cumprir as metas. Para a relatora desembargadora convocada, Vânia Maria da Rocha Bensur, o depoimento de testemunhas comprovar os atos abusivos do superior hierárquico. No tocante ao assédio moral, os depoimentos e testemunhos citados no Venenando a Corna comprovam atos reiterados e abusivos por parte do superior hierárquico da reclamante, sendo que a sua atitude era de contínua perseguição e prática reiterada de situações humilhantes e constrangedoras, caracterizando o assédio moral. A desembargadora convocada destacou que ficou comprovada ofensa à dignidade da trabalhadora. Assim, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso apenas para condenar a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, que arbitra em 30 mil reais, considerando que a autora laborou por mais de 20 anos na empresa e na mesma função, bem como a efetiva expressão econômica da reclamada e critérios de proporcionalidade da razoabilidade. Atentas aos prejuízos que podem ser causados por situações de assédio moral, muitas empresas investem em um ambiente de trabalho sadio. O que se faz para proporcionar isso? Fazer uma pesquisa de clima dentro das empresas, aplicar questionários onde as pessoas, são questionários inclusive anônimos, a pessoa não precisa se identificar, onde as pessoas pontuem o que não está legal, se é a liderança, se é o trabalho, o que deixa ele insatisfeito. Então, geralmente, consultoria de RH, pessoas de RH já têm essa técnica, já têm a metodologia de fazer uma pesquisa de clima para sempre identificar os gaps que estão acontecendo e dali resolver. Isso é uma prevenção. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Uma clínica de saúde paraibana foi condenada a pagar indenização de R$ 50 mil a uma trabalhadora que sofreu assédio sexual. A ex-empregada disse ter sido ameaçada de demissão pelo chefe caso não concordasse em ter um relacionamento amoroso com ele. As alegações foram confirmadas por mensagens de texto e testemunhas. Cabe recurso da decisão. O Grupo de Distribuição de Energia Energiza deve pagar indenização a um trabalhador que fez empréstimos para uma empresa que prestava serviços à companhia. O coordenador afirmou ter realizado seis empréstimos para pagar despesas relativas a serviços para Energiza sem ter sido reembolsado. Diante do prejuízo, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul condenou solidariamente a instituição a pagar R$ 15 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco negou vínculo de emprego entre uma esteticista e o salão onde ela trabalhava. Para os magistrados, a dona do estabelecimento provou a existência do contrato de parceria em que apenas o espaço físico foi cedido para a trabalhadora. Assim, a primeira turma decidiu que a empregada era autônoma. A trabalhadora ainda pode recorrer da decisão. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas da diarista e da patroa. E ainda hoje, meu trabalho é uma arte. As peças de uma artesã que confecciona acessórios usando conceitos de sustentabilidade. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de saber o que os tribunais têm feito para aprimorar a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. A Vara do Trabalho de Guajará-Mirim inaugurou uma sala de audiência humanizada. O local é decorado com obras de arte regionais, flores e aromatizantes. O objetivo é tornar o ambiente acolhedor, favorecendo a realização de acordos trabalhistas. O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TRT de Pernambuco vai promover no dia 30 de março a palestra pública Sofrimento Mental no Trabalho Os Conceitos de Cargas Processos de Desgaste. O evento vai marcar a abertura das ações em comemoração ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril. Mais informações no site do TRT, trt6.jus.br. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso vai realizar a primeira corrida da Justiça do Trabalho no Estado. A iniciativa promove a qualidade de vida e incentiva a prática de atividades físicas. Os interessados em participar devem se inscrever no site www.tiquetiagora.com.br ou no portal do Tribunal. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas da diarista e da patroa. Quem responde é o juiz do TRT da 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Veja só! Gostaria de saber se, como diarista, posso recorrer ao Sindicato das Empregadas Domésticas. Dona Helena, a categoria dos empregados domésticos é diferente da categoria das diaristas. Então, a princípio, o Sindicato das Empregadas Domésticas não representa a diarista. Gostaria de saber se tenho que pagar o vale-transporte da minha diarista ou posso incluir no valor das diárias? Não. A diarista não tem direito ao vale-transporte autônomo, a princípio. Só que, se a dona de casa e a diarista acordarem que, além da diária, será pago um valor a título de vale-transporte, a diarista passa a ter direito. Mas isso depende de acordo entre as partes. O diarista é vista como lei autônoma? Sim. A qualificação jurídica mais adequada para a trabalhadora diarista é uma prestadora de serviços autônomos. Posso pagar as diárias realizadas durante o mês de uma vez só? Dona Cleusa, até pouco tempo atrás, a jurisprudência muito discutia a diferença de diarista e empregado doméstico. Então, um dos critérios utilizados pelos juízes para diferenciá-los era justamente a periodicidade do pagamento. Se o pagamento fosse por dia, era um indicativo que se tratava de uma diarista. Se o pagamento fosse por mês, já era um indício de que era um empregado doméstico. Só que, com a promulgação da lei complementar 150, no ano passado, essa questão deixou de ter tanta relevância. Por quê? Porque a lei determina que empregado doméstico é aquele que presta serviço por mais de dois dias na semana. Então, nada impede da senhora contratar uma diarista e acordar com ela que o pagamento será mensal. No próximo bloco, a atuação do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Trabalho Seguro, feito pelo TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma artesã que confecciona acessórios usando conceitos de sustentabilidade. Nós voltamos daqui a pouco. A página do Facebook do Tribunal Superior do Trabalho atingiu a marca de um milhão de seguidores. O TST agradece a todos que contribuíram para esse sucesso. Curta você também, facebook.com.br e saiba mais sobre os julgamentos e projetos da Corte Superior Trabalhista. Em cada Tribunal Regional do Trabalho existe um Getrim, Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro. Por meio de parcerias com instituições públicas e privadas, os grupos promovem ações para conscientizar sobre os riscos dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Hoje você vai conhecer a atuação do Getrim da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Em todo o mundo são registrados 270 milhões de acidentes de trabalho por ano, conforme números da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O Brasil é o quarto país em número de acidentes com mortes de empregados. A cada hora, 80 trabalhadores sofrem algum tipo de acidente em serviço no país. O Ministério do Trabalho e Emprego identificou, por exemplo, que de 2011 a 2013, 17% dos acidentes de trabalho registrados, ou seja, 220 mil, ocorreram com máquinas e equipamentos. Desse total, foram realizadas mais de 13 mil apotações. E com o objetivo de tentar diminuir esse número alarmante de acidentes, existem os Getrims, grupos de trabalho interinstitucional do Programa Trabalho Seguro. Os grupos formados por magistrados de cada um dos 24 TRTs do país, e que têm como parceiros instituições públicas e privadas, promovem campanhas para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. No TRT da décima região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, já foram realizadas várias ações pedagógicas relacionadas ao uso de máquinas e equipamentos, por exemplo. Os painéis espalhados pelo tribunal fazem um alerta a cada trabalhador brasileiro com a frase A Minha Vida Muda Quando Eu Me Cuido. Nós temos que fomentar, incentivar, buscar incentivar, inclusive, tanto os trabalhadores, mas os empregadores também. Trabalhar na conscientização de que o cumprimento daquela norma, além de ser uma obrigação social do empresário, também vai refletir, porque é uma obrigação social, vai refletir num crescimento dos próprios lucros e dos ganhos. Vai refletir, por exemplo, na diminuição dos prejuízos que uma demanda trabalhista pode gerar. Uma das principais campanhas do tribunal é a caravana do trabalho seguro. As caravanas são realizadas tanto no Distrito Federal quanto em Tocantins. Durante os eventos, patrões e empregados podem tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas e receber atendimento médico, por exemplo. A gente tenta fazer um evento não jurídico, para falar apenas com os estudantes de direito, com advogados ou outros juízes e magistrados. Não. É a visão de mostrar a realidade dentro de um outro enfoque. Isso é muito interessante, porque nós vamos em escolas, vamos em sindicatos, isso vai envolvendo a discussão. E o mais importante, a própria comunidade é que nos dá a sua dimensão daquele evento. E toda vez nós temos uma carta que divulgamos com exigências e propostas para a melhoria daquele trabalho. Além dos acidentes, também há inúmeros casos de transtornos mentais causados pelo trabalho. De acordo com a Previdência Social, entre 2000 e 2011, o benefício do auxílio-doença representou quase 5% de todos os afastamentos por transtornos mentais. Já são mais de 13 milhões de trabalhadores com doenças psíquicas no país. A depressão e a ansiedade são as mais comuns. E é por isso que o assunto também vai ser tema de ações específicas em 2016. A questão do emocional, da saúde emocional, isso aí é uma chaga também. É uma coisa séria. Os afastamentos e tudo. E tudo isso é o que eu digo. Além de levar, além de ser uma obrigação dos empregadores, dos administradores públicos, é uma obrigação nós tratarmos isso, não permitirmos que alguém adoeça. Isso traz... Se nós atacarmos isso de uma forma correta, consciente, trabalharmos isso de uma forma consciente, entendendo o que é isso, você vai ter menos faltas ao trabalho, você vai ter mais produção. Então tudo é um ganho. No fundo, no fundo, esse investimento vai traduzindo um ganho. Tudo isso para tentar diminuir cada vez mais o número de doenças e acidentes no país. Agora nós vamos até Belém, no Pará, conhecer o trabalho de Katia Fagundes. Ela é uma artesã que confecciona acessórios usando conceitos de sustentabilidade. É o que você confere agora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Brincos, colares, carteiras, anéis. Aqui no ateliê da tribo é possível encontrar diversos objetos que são confeccionados à mão. Tudo é feito pela artesã Katia Fagundes. Cada peça criada pela artesã traz conceitos de sustentabilidade. Tudo é feito com látex, materiais recicláveis, fio de algodão e madeira de reaproveitamento. E como vocês podem ver, a cor alegre é a principal marca dos acessórios. A gente trabalha com acessórios femininos, tenho alguns masculinos também, para os meninos mais coloridos e mais arrojados, porque o meu trabalho é muito arrojado. Apesar de ter... e que bom que tem muito pertencimento, porque são produtos da Amazônia, mas também são muito contemporâneos nas formas orgânicas, nas cores. Katia aprendeu a produzir acessórios recicláveis desde a adolescência. E em 2009, transformou o hobby em profissão. No caminhar da vida, nunca também me adaptei aos empregos formais e tinha um desejo antigo de ter um negócio. Que em 2009 foi possível de acontecer, depois que meus filhos estavam adultos, e que também abraçaram comigo esse sonho. São muitas horas de trabalho, durante o dia na loja e à noite confeccionando. E para ficar tudo assim perfeito, é preciso muita atenção aos mínimos detalhes. A empresa de Katia integra o programa Polo Joalheiro do Pará desde 2014, e já conta com várias coleções que são registradas com nomes autênticos, como é que lançou o ateliê, chamada Pontear. A Pontear, ela fala da minha rede de afetos. Na Pontear, que é a coleção de látex, eu faço uma referência à mobilidade urbana, eu faço uma referência à maternidade ativa, eu faço uma referência aos coletivos de teatro, que uma das minhas filhas e minha sócia é produtora cultural na cidade. Então, eu tenho sempre essa experiência, estão sempre perto de mim, me inspirando. Então, eu tenho uma coleção que eu fiz em 2012 ou 2013, que chama O Que Eu Vejo da Minha Janela, que eu morava em um outro endereço e meu ateliês dava de frente para uma praça. Então, eu fiz uma coleção inspirada nesse meu olhar cotidiano, dos passantes, do caramanchão que estourava bugavilhas na minha frente, dos ipês que floresciam também no verão. Então, assim, é esse olhar mesmo do dia, do jeito que eu olho o mundo, e a partir disso, claro, vou pesquisar, vou, enfim, ver que outras linguagens podem me dar subsídios para construir o conceito de cada coleção. E para a Kátia, esse trabalho é uma arte. O meu trabalho é uma arte porque eu proponho uma coisa nova, né, peças novas, produtos do mundo de novo, que eu construo a moda de baixo para cima. Que a Amazônia pode fazer moda, que a Amazônia pode ser moda. A moda, a gente não vende, a gente não compra, a gente não acredita numa moda que vem de cima para baixo. A gente pode fazer. Então, por isso, ela é arte, porque ela é inovadora, porque ela me desafia e porque ela traz referência para muitas pessoas. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem, temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto